Estamos iniciando a videoaula 374, carcaça com rabo de andorinha Inventor 2023. Na realidade, nós temos a carcaça em 3D, o rabo de andorinha são rasgos em rabo de andorinha. Eu vi uma imagem parecida em um dos vídeos da Autodesk. Olhei a imagem e resolvi projetar esta peça e alterei algumas coisas na imagem. É um modelo didático para treinarmos. Aqui estão as peças em 2D, as peças não, as medidas em 2D. Quem quiser os desenhos em PDF desta videoaula, envia o seu contato para o meu e-mail no descritivo desta videoaula. Aqui estão as medidas em 2D, são muitas medidas. Vamos aqui em Novo, Métrico, Standard Milimates IPT, Inventor Part, Criar. Iniciar o esboço 2D, vou selecionar o plano XY, vou fazer uma linha de construção, 90, botão direito, dar um ESC, botão direito, construção e seleciono ir na tela com o botão esquerdo. Vou fazer uma linha também horizontal. A restrição coincidente, eu pego o midpoint desta linha, o ponto central, aparece um círculo verde e seleciono aqui este ponto. Do um ESC, botão direito, em cima da linha, linha de construção, círculo, 160, vou fazer uma linha aqui descendo. Eu vou fazer pequeno, vir até aqui, aparar, esta medida é 40, 150. Eu vou travar o ângulo aqui, 60 graus, aqui também 60 graus, esta altura 15 milímetros. Esta medida, daqui até aqui, 55, e deste vértice até este vértice, 60. Agora vamos aqui, em espelhamento, selecione espelhamento, selecione os objetos, vou selecionar esta linha, esta, elas vão ficando azuis. Linha de espelhamento, selecione aqui, selecione esta linha, aplicar, concluir. Encerrar esboço, extrusão, ele está aberto. Ele está ficando cor de rosa, porque ele tem alguma coisa aberta. Eu tenho que fazer uma linha, esqueci de espelhar esta linha. Botão direito, editar esboço. Novamente, espelhamento, vou selecionar esta linha, linha de espelhamento, aplicar, concluído. Quando ele fica aberto, ele vira uma superfície, ele fica só uma casca. Agora sim, extrusão, selecione aqui, dos dois lados. 150, a medida 150. Vou dar ok. Vou selecionar esta face, botão direito, novo esboço. Vou fazer um círculo, aproxime aqui da aresta, ele aparece um pontinho central aqui, o centro do raio. Essa medida é 120, ENTER. Encerrar. Aqui eu vou por extrusão. 100 milímetros. Ok. Vamos fazer já um raio de 10 aqui. A árvore vai ficando um pouco maior, mas sem importância. Pelo menos, esta medida é 10. Ok. Vamos nesse plano YZ, botão direito, novo esboço. F7, teador gráfico. Vou fazer uma linha de centro. Daqui a aqui. Botão direito, linha de centro. E selecione na tela com o botão esquerdo, assim a linha fica travada. Vou fazer um perfil. Vou projetar esta linha. Daqui a aqui, 25. Também 25 daqui a aqui. Daqui a aqui, diâmetro 100. Quando criamos uma linha de centro, você dá cotas de diâmetro automaticamente. Daqui a aqui. Vamos selecionar daqui, deste ponto até aqui. Esta medida é 120, o diâmetro. Deste ponto até aqui, 80. Fizemos a parte interna. Encerrar o esboço. Revolução. Muito legal. Ele já selecionou aqui o nosso esboço. Recortar. Ele fica cor de rosa, porque ele está cortando. É só dar ok. Novamente, neste plano, botão direito, novo esboço. F7, fatiador gráfico. Selecione aqui. Ele vai cortar a peça. Eu vou projetar esta linha. A minha auxilia a fazer o modelo. Vou fazer o modelo, né? Vou fazer o... 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 Vamos aqui em furo, poderia ter feito com extrusão também, selecione esta face, selecione esta aresta e aqui o furo é 40 Aqui dá para ver no visual, o furo é grande, você pega a setinha e vem até estourar a parede, aqui dá para ver no visual Estourou a parede, você encerra, é só dar ok, eu poderia fazer extrusão até esta face Arredondamento, vou colocar 5 E vou dar ok Aqui eu vou fazer um chanfo de 1 por 45 Nesta aresta e nesta Vamos agora aqui em plano, com deslocamento, selecione este plano E este plano XZ A setinha está para cima, eu tenho 90 mais 150, dá 240 240 Ok Neste plano, botão direito, novo esboço Aqui eu vou ter um diâmetro de 100 Encerrar o esboço Vou tirar a visibilidade do plano de trabalho Extrusão Inverter Até Selecione até Até esta face Vou fazer um arredondamento nesta aresta De 15 Ok Seleciono esta face, novo esboço Eu vou voltar, aqui eu vou fazer com o comando furo Vamos fazer com o comando de extrusão para treinarmos outra opção Novo esboço Diâmetro 50 Vamos aumentar, é 60 Encerrar o esboço Extrusão Vamos até Até onde? Até esta face Também é muito legal este comando Até a face E dê ok Já fizemos O furo Vamos em chanfre Vou colocar face Aqui e aqui Porque é um diâmetro grande Vamos agora em plano Novamente Com deslocamento Vou pegar este plano XY A setinha está indo do lado ao contrário que eu quero o plano Então vai ser uma medida negativa Menos 75 E vou dar ok Neste plano Botão direito Novo esboço Vou tirar a visibilidade do plano que eu acho que atrapalha Vou fazer um retângulo por um ponto central Alinhamento Vertical Seleciono este ponto E este pontinho amarelo aqui Só para Esta medida é 90 Por 40 Depois eu tenho um chanfre de 15 por 45 graus E duas roscas Essa medida daqui e aqui É 100 É 100 90 Chanfro Dois lados iguais A primeira opção De 15 Seleciono aqui Vou dar ok Vou dar ok Vamos girar Novamente Extrusão Selecione o perfil Até Até esta face Ok Arredondamento De 5 Ok Selecione esta face Botão direito Novo esboço Vamos aqui em retângulo Oblongo Centro a centro Este oblongo Primeiro vamos alinhar Este ponto central do oblongo Até este ponto central Aqui você tem um raio de 10 E esta medida E esta medida Daqui Aqui É 100 Na realidade É 120 E esta medida É 30 E esta medida aqui é 30 Encerrar Extrusão Selecione o perfil Inverter Aí você corta Até chegar aqui Aqui pode ir no visual Também Podemos fazer no visual Até aqui Está ótimo Uma medida de 70 milímetros Ok Selecione esta face Botão direito Novo esboço Vou fazer um retângulo Por dois pontos Essa medida Daqui Aqui é 20 Daqui Até aqui É 30 Daqui Aqui Também 30 Alinhamento Restrição Colinear Vamos alinhar Esta linha Com esta Vamos aqui Arredondamento De 15 Vou arredondar Aqui E aqui Eu poderia fazer No 3D Também Extrusão Inverter Ok Espelhamento Da extrusão Plano de espelhamento Plano YZ Selecione este plano Novamente Selecione Espelhamento Vou selecionar A extrusão Aqui na árvore Que eu prefiro Aqui na árvore Ou selecione Selecione a figura Aqui Plano de espelhamento YZ Agora sim Ele está Fazendo aqui É só dar o que Arredondamento De 15 E vou dar ok E vou dar ok Eu errei a medida Aqui neste rasgo Essa medida É 35 Me desculpem Eu vou fazer tudo No 3D Agora Os fillets Os arredondamentos Extrusão Inverter Ok Arredondamento De 15 Aqui Eu vi que tinha dado Uma coisa Ele não tinha Arredondado Totalmente Agora sim Ficou certo Ok Agora ficou perfeito Vamos agora Em espelhamento Novamente Vamos selecionar Aqui A extrusão E o arredondamento Ele não aceita Vamos fazer Só a extrusão Sem problema O plano de espelhamento Já vimos Já vimos Que é o plano YZ Selecione aqui E dê ok É tão rápido Que não tem problema Arredondamento De 15 Vamos aqui Aqui Vamos selecionando As arestas E dê ok Vamos aproveitar Arredondamento De 20 Bastante arredondamento Com uma peça grande Daqui pra cá Daqui pra cá Ok Praticamente Estamos terminando O nosso modelo Agora Só os furos De fixação E também Tem duas roscas Aqui Vamos fazer Os furos Primeiro Furo Selecione aqui Selecione a aresta Pra centralizar E o diâmetro É 18 Vou dar ok Vamos agora Em retangular Selecione o furo Eu prefiro na árvore Vamos selecionar aqui Na peça mesmo Direção 1 É esta Inverter Quero dois furos E aqui é 120 Direção 2 Selecione esta aresta Eu quero dois furos 270 Já apareceu lá Quando é assim Coloca em vista superior Fica mais fácil É só dar ok Vou fazer um arredondamento Vou fazer um arredondamento Aqui também Geral Aqui De dois Só pra quebrar Selecione esta aresta Eu posso fazer pro comando Comando point Ou direto Com as medidas Diretamente Eu vou fazer com o comando ponto Botão direito Novo esboço Tem várias formas de fazer Comando ponto Um aqui E um aqui É só pra treinarmos este comando Essa medida Essa medida Até o ponto central É 35 35 Daqui aqui 70 E essa medida Daqui Até o ponto central Aqui Do círculo É 120 Eu quero que este ponto Seja igual a este Aí ele fica retinho Encerrar o esboço Vamos no comando Furo Ele já Seleciona os dois pontos Muito bacana Rosca Tipo da rosca Isometric profile M12x24 Tamanho 12 Eu já vou pegar A sugestão do inventor 24x32 Aqui o furo da broca É só dar ok Finalizamos o modelo Eu vou acrescentar Só uma aparência Selecione peça 2 Aqui seria uma peça De ferro fundido Ou dependendo do projeto Até de alumínio Vou colocar aço fundido Só para dar uma aparência Para a nossa peça E assim finalizamos O nosso modelo Da carcaça Com Rasgos Rabo de andorinha Eu queria agradecer A todas as pessoas Que estão assistindo As minhas aulas Enviando mensagens Sugestões Se inscrevendo no canal E mais uma vez Muito obrigado A todas as pessoas Que estão me ajudando Eu só gostaria As pessoas que enviam Mensagens E e-mail Citar O lugar do Brasil Onde essa pessoa mora Para mim Uma ideia Pelo menos do local De onde a pessoa Está falando comigo É muito bacana saber O município Onde a pessoa mora Eu moro aqui Em Santo André São Paulo ABC Paulista Muito obrigado A todos Até a nossa Próxima videoaula Próxima